E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de leste, de último dia na terra, galera, o vídeo de hoje tá espetacular, porque é aquela série que vocês curtem demais no canal, a Fortaleza, galera, vamos com tudo aí, infelizmente eu não consegui juntar muita coisa, mas é o começo da nova era aí, da gente começar de novo a montar a nossa base blindona e boladona, tá galera, vamos com tudo, mas antes eu gostaria de botar uma meta aqui nesse vídeo de mil likes, eu sei que vocês conseguem, mil likes, dá o joinha aí galera, se inscreve no canal e marca aquele sininho que vai ajudar demais o Tubarão, beleza, se o YouTube não notificar vocês, sabe que às 12 horas, às 16 horas e às 20 horas tem vídeo no canal, tá galera, passa aí no canal, dá essa moral, tô sentindo que tem muita gente que não tá vindo, beleza, dá essa moral pro Tubarão, valeu, e o link do nosso grupo no Facebook está aí na descrição, tá galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver como é que a gente vai fazer as paradas aqui, tá galera, deixa eu mostrar uma parada pra vocês aqui, deixa eu pegar aqui o baú aqui, vou jogar as paradas tudo pra cá galera, primeiro vai ser esse daqui, eu vou jogar pra cá, beleza, show, joga aqui os pedregulhão, vamos jogando tudo pra lá galera, não tem muita coisa, mas já tô botando pra fazer esse ferro aqui ó, tá vendo aqui ó, essa placa de ferro, já coloquei já pra fazer lá, depois eu vou mostrar pra vocês, quando a gente for fazer a nossa gameplay invadindo as paradas pra gente poder farmar, tá galera, então o que a gente vai fazer aqui galera ó, no mapa aqui ó, eu fechei aqui ó, tá vendo aqui ó, eu fechei aqui de parede 3, esse espaço aqui, tá galera, então agora eu vou fechar esse lado aqui, porque esse lado aqui, não vou fechar, mas vou começar a construção aqui, porque galera, aqui tem espinho cara, o cara invadir aqui, vai ter que quebrar aqui, vai ter que quebrar espinho, pra quebrar aqui de novo, entendeu, vou fazer aqui, vamos fazer aqui bonito aqui na parada aqui, aos pouquinhos vai fazendo o cômodo direitinho aqui né, de boa, então vamos lá galera, vamos lá, vamos começar aqui ó, vamos clicar aqui nesse espaço aqui ó, já vamos lá, bonitão aqui, já fez uma aqui, beleza, show, vamos clicar na outra aqui ó, tá galera, vamos lá, o ruim é o, é os, pô, pensei que tinha travado aqui, a minha reparada aqui, o ruim galera, é os pedregulhão aqui, tá galera, que eu não fiz, não fiz, realmente, confesso pra vocês aí que, tubarão deu uma zoada aí, olha isso galera, acabou os pedregulhos, tá, infelizmente acabou os pedregulhos aqui ó, ficamos com essas paradas aqui, mas eu já tô botando pra fazer, tá galera, tem que farmar pedra, a prioridade vai ser pedra, daqui a pouco eu vou na pedreira lá, farmar pedra pra gente, tá galera, e aqui nós vamos aqui galera, vamos ver aqui se a gente consegue alguma coisa aqui, tá, isso, essas paradas aqui a gente consegue, mas dá pra fazer também, tá, você tem que ter foco, beleza, tem que ter foco, aqui galera, a estratégia aqui vai ser aqui ó, tá vendo o chão aqui ó, o que que eu vou fazer, vou fazer aqui ó, aqui, e vou tentar aqui, acho que só vai dar pra fazer dois, por que galera, depois eu vou blindar as paredes, então eu vou fazer esse chão aqui primeiro, as laterais aqui ó, entendeu, pra poder fazer as paredes blindadas, beleza, fazer as paredes blindadas, beleza, aqui a parede de dentro, fazer as paredes blindadas, então vamos começar aqui ó galera, cadê, vamos começar aqui ó, clica aqui, aqui não dá mais, só destruindo, clica aqui ó, e já vamos lá, beleza, já fizemos uma aí ó, nível 3, show, fizemos outra aqui ó, ó, será que dá pra mais uma, não dá mais pra mais, por que galera, acabou o ferro, mas fizemos duas aí, duas paradinhas aí ó, vocês verem como é que tá aqui ó, fizemos essas duas aqui ó, beleza, fizemos essas duas aqui, vamos ver aqui quantas que faltam aqui ó, vamos ver ó, faltam 3 tá galera, não vai ser difícil, faltam 3, então a gente vai começar bonito, mas porra, é dentro aqui galera, dá moral nesse vídeo aqui de a fortaleza, que eu sei que vocês curtem demais tá galera, curtem demais mesmo, vamos lá, pera aí ó, vai direto aqui ó, sempre eu caio no espinho ó, vamos só pegar esse cucurucu por trás aqui, já arrancamos o cucurucu dele aqui, olha isso galera, já botamos pra fazer aqui ó, opa, botamos uma parada pra fazer aqui ó, tá vendo aí ó, botamos 20 de ferro aqui, beleza, vamos jogar aqui pra cá, vamos jogar pra cá, e vamos jogar essas paradas aqui ó, vamos jogar essas paradas de, vou jogar essa parada aqui fora, beleza, vou jogar essa parada aqui fora, picareta, vamos levar picareta, vamos levar picareta, joga essa parada aqui, depois eu pego e boto lá na, na parada direitinho lá, tá galera, então vamos lá, vamos partir pro nosso vídeo aqui galera, vamos na pedreira e vamos farmar cara, a gente precisa farmar aqui pra gente construir a nossa fortaleza, beleza, então vamos lá, deixei zumbi cair dali, pô já apareceu 3 zumbis hoje na minha base galera, 3 zumbis na minha base, as paradas tá aqui de machadinha aqui ó, vamos botar aqui ó, vamos botar um dirigir, vamos na pedreira, isso se não aparecer nenhum evento pra gente né, se aparecer algum evento maneiro pra gente aqui, a gente arrebenta né galera ó, o vendedor apareceu pra gente aqui o vendedor, vou descartar o vendedor no momento, ó, apareceu aqui pra gente aqui um eventozinho aqui ó, depois eu venho tá galera, é, vamos focar na pedreira, tem uma hora ali galera, tem uma hora ali, beleza, vamos aqui na pedreira nível 2, vamos meter um dirigir aqui porque já gastei a espalada todinha hoje galera, pô eu joguei demais galera, joguei demais, last day e gristle tá galera, last day gristle, deixa no comentário quem quer que eu traga aí Jurassic Survival novamente tá, tá pra sair um jogo top aí também o arco tá galera, porra aí vai ser massa galera, se o arco vier pro jogo aqui vai ser massa, beleza, já vem cuspindo a gente, já era galera, já vem cuspindo a gente aí ó, rapaz, que isso, rapaz, o bichinho tá cara de pescoço mané, aí já atrasa a gente né galera, atrasa a gente né, beleza, come aí ó, show, rapaz aqui, que isso moleque, os caras rapaz, porra, pedreira nível hard malandro, beleza, show, esqueci que aqui a gente não precisa do mouse, tá maneiro, vamos pegar aqui as paradas aqui, eu só quero fazer as paradas pra pegar as pedreiras, mas pra isso galera, temos que seguir essa estratégia aqui tá, a estratégia, e ela veio outro, que isso cara, rapaz, não tava difícil assim não hein galera, pega esse tronco aí, beleza, show a cabeça dele balançando ali no chão, tá maneiro, pega aí, eu quero pegar as frutas tá galera, eu quero pegar as frutas, eu acho que aqui já na pedreira dois aqui galera, vamos lá, eu acho que já matamos todos os verdinhos né, não é possível galera, não é possível, tem uma frutinha ali ó, frutinha ali, já vamos pegar ali, vamos direto, opa, show, é pedra né, já ia falar, porra, aqui tem muita pedra, claro, pedreira, não, o nome já diz né, o bom desse jogo aqui, que ele pega um pouquinho mais distante tá, do que o Gruen Soul, o Gruen Soul tem que chegar mais perto das paradas aí pra poder fazer, tá, vem um zumbi aqui, eu tenho que ter acertado ele, eu não acertei não galera, não acertei não, beleza, show, pega aí ó, semente aí, vamos apertar o start aqui, vou comer logo todas aqui galera, beleza, show de bola, vamos lá, rapaz, surgiu a gente todinho galera, surgiu a gente todinho, sacanagem, isso daí atrapalha demais né galera, nosso objetivo aqui, vamos lá, vamos lá, ah, veio, veio, ah, não veio não parceiro, não dá não, tomar que tem uma comida ali ó, tem, tem comida aqui pra gente aqui, beleza, tem até atadurazinha aqui ó galera, atadurazinha aqui, achei top essa atadura, beleza, pega aí ó, é, vamos deixar, vamos deixar essas paradas aqui por enquanto galera, vamos deixar essas paradas aqui por enquanto, depois eu venho nele aí que eu, quando eu for começar a farmada eu venho nele né galera, eu venho nele porque a gente precisa de itens aí pra poder farmar legal, tá, beleza, tá, inventário tá cheio, 81 de vida, deixa eu ver o que eu posso jogar fora aqui, vou jogar a corda fora galera, não tô utilizando corda cara, na moral, preciso de comer, preciso de comer aqui pra evitar, evitar a morte, até aqui galera, os boot vem mais fraquinho tá galera, então é mais de boa pra vocês, beleza, é mais de boa pra vocês poderem invadir ó, já tem um, já tem um caixotinho ali, mas já tem um zumbi vindo aqui ó, vamos só secar ele aí ó, já era, arrancamos o cucurucu dele aí, beleza, beleza, deve ter aquela lata de feijão né, quando a gente vai farmar tem muita lata de feijão, beleza, não tem lata de feijão, vamos jogar essas paradas pra cá, joga ali ó, beleza, vamos jogar, vamos jogar um facão, vou jogar esses machadinhos aqui ó galera, eu vou ficar só com a picareta, beleza, só com a picareta mesmo, vamos pegando logo eles ali por trás ali ó, ó rapaz, tem dois aqui né galera, tem dois, vamos pegar esse aqui ó, de 80, show, pô chamei os dois, chamei até o lá de cima galera, beleza, só que o lá de cima é o de 40, tá maneiro, pega aí a corda dele aí, pelo menos aquele lá ficou sozinho né galera, aquele lá ficou sozinho lá, a gente sapeca ele ali ó, já era, tomara que eu não tenha verdinho cara, se não tiver verdinho, a gente pega de boa esses puto aí né, show, cordinha pra caramba galera, rapaz, eles estão vindo porque eu tô fedendo né cara, já tô começando a chegar no cheiro do mal galera, no cheiro do mal ó, a gente vai chegando ali perto ali ó, ela chamou a atenção dos dois, entendeu, por causa disso, por causa disso, eu tô, não tô 100% fedorento, mas, mas o começo da nossa gameplay foi meio complicado ali né, na invasão ali, foi osso, tem outro caixote aqui ó galera, outro caixote pra gente aqui, show de bola, vou abrir esse caixote aqui, vamos ver o que vem pra gente aí ó, não veio, pensei que ia vir uma paradinha de comer aí, show, vamos lá, vamos apertar aqui, 9, show, 97, vamos pegar aquele candame ali por trás ali, beleza, vamos pegar ele ali, já já a gente encerra nosso vídeo, opa, tem outro ali ó galera, tem outro ali, é moleque, pelo menos não estamos 100% sujos né, vamos matar logo esse aqui com uma, caralho galera, ai é mentira né, serviram isso, que isso cara, serviram isso, eu nem tava sujo cara, mas beleza, beleza, galera, vou encerrar o vídeo aqui, eu queria trazer pra vocês o começo da fortaleza tá galera, e vamos que vamos, tamo junto, abração, foi